Boa madrugada a você, que a presença do pai, do filho e do espírito de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos, da sua casa e da sua família. Quero junto com você homem de fé, mulher de fé, estar fazendo a forte e poderosa oração da madrugada em favor das causas impossíveis. Eu quero orar por você que está enfrentando uma causa impossível, um problema insolúvel. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo um, versículo de número trinta e sete, assim dizendo, porque para Deus nada é impossível. Você lembra daquela mulher da sinagoga que há dezoito anos andava curvada? A Bíblia diz que Satanás prendia aquela mulher de tal modo que ela não conseguia andar perfeitamente, mas no dia em que Jesus Cristo entrou na sinagoga e estendeu as tuas mãos de amor em favor daquela mulher e repreendeu aquele maligno, aquele espírito imundo, a Bíblia diz que aquela mulher endireitou-se e passou a glorificar a Deus. Ali naquele momento aconteceu um grande milagre de libertação, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei há quanto tempo você sofre, não sei há quanto tempo você está enfrentando um problema na sua vida. Talvez você está vivendo uma prisão. Para você que está vivendo um certo tipo de prisão na sua vida, coloque aqui nos comentários dizendo qual é o nome da sua prisão. Mas vamos orar em cima do seu problema e esse mal vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento junto com você, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, orar ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33, versos de número 3, dizendo, clama-me responder tei, anunciar tei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes para anunciar em seu favor. Então somente clama, não desfaleça em buscar a presença do Senhor teu Deus, porque Deus tem resposta para você. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu pai, estamos aqui nessa madrugada unidos no amor de Cristo para suplicarmos, meu Deus, as misericórdias do Senhor. A tua palavra diz, ó Deus eterno, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e novas são a cada manhã. Meu Deus, venha sobre a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, venha sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, manifestando o teu poder, o recurso da sua graça. Se compadece dos seus eleitos, dos seus pequeninhos, se compadece, Senhor, das suas ovelhas e confirma, meu pai, esta oração com resposta, realizando sobre a vida de todos o milagre, porque para ti nada é impossível. Eu oro por pessoas, meu Deus, que está como aquela mulher que andava curvada. Eu oro por pessoas que estão curvados sobre um problema, sobre um sofrimento, sobre uma dor. Assim como o Senhor livrou aquela mulher daquela prisão, Senhor. Venha, meu pai, livrar esse homem, essa mulher. Venha, meu Deus, livrar, Senhor, a todos aqueles que me ouvem agora das prisões da vida. Livra e conceda a todos a resposta, um milagre. Livra e conceda a todos, meu pai, o favor e a vida pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, aonde chegar a minha oração e a voz das minhas palavras. Eu peço, teu pai, cura, liberta, restaura, restitui, quebra as amarras, quebra as maldições hereditárias, lança por terra, Senhor, os males de origem luciferiana e conceda a todos a vitória, conceda a todos a resposta. Estamos aqui unidos, ligados no amor de Cristo, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. A tua palavra diz e ensina que o Senhor trabalha onde tem unidade, onde tem comunhão e nós estamos aqui em unidade e nós estamos aqui em comunhão, buscando a presença do Senhor, buscando o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo, dos seus eleitos. Tenha misericórdia dos seus pequeninos. Tenha misericórdia dos seus filhos e filhas. Tenha misericórdia, meu pai, de cada um de nós e nos escuta. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu pai, nos ouça no nome do Senhor Jesus nos ouça nos favoreça nos favoreça Senhor porque os nossos olhos estão postos em ti nos favoreça Senhor porque nós temos depositado no Senhor a nossa esperança a nossa confiança percorra meu Deus o teu espírito Pai a terra percorra curando, libertando, restaurando restituindo vira o cativeiro de todos aqueles que me ouvem agora transforma o cenário da história de todos da água para o vinho visita essa pessoa que está com seu coração dorido e desconsolado visita essa pessoa que está com seu coração aflito e sobrecarregado e conceda meu Deus a esta pessoa a paz conceda ela a paz Senhor, faça isso meu Deus porque para ti meu rei nada é impossível que haja salvação e libertação para todos aqueles que me ouvem agora que haja salvação para esse casal para essa família para esse casamento para esse relacionamento seja tua bênção sobre todos e manifesta em favor de todos a força do seu poder a glória do seu rosto meu Pai nas tuas mãos meu Deus apresentamos a ti a nossa humilde oração certo de resposta certo de milagre meu Deus que vem do Senhor em nome de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive aquele que reina para todo o sempre nas tuas mãos eu apresento essa oração essa oração das causas impossíveis e coloque em tuas mãos toda a causa impossível todas as demandas impossíveis e peço-te a Deus julga a causa dos seus filhos faça justiça em favor dos seus escolhidos que clama a ti de dia e de noite e a todos uma excelente madrugada e que o melhor do Senhor meu Pai venha acontecer na vida de todos meu Pai esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti na certeza da resposta do milagre porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve no nome santo de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus meu amigo minha amiga eu quero agradecer a todos que orou comigo até aqui que a presença do Pai do Filho e do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a vida de cada um de vocês eu quero colocar aqui pra você uma oração forte e poderosa é só você clicar aqui amém você já vai ser direcionado pra esta oração se você sentir no seu coração de enviar uma oferta de amor em favor do ministério o qual eu sou bispo o presidente aqui está o número da conta do CNPJ da igreja que está o número do Pix é só você enviar nessa conta amém Deus te abençoe Deus te livre Deus te guarde boa madrugada a você e que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida em o nome de Jesus paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé o próximo dia o próximo